Fala galera, beleza? No vídeo de hoje você vai aprender a jogar com a Sonya Blade, a loiraça do MK11, vai aprender os melhores combos, a não utilizar aí coisas que você pode ser punido e as técnicas e dicas de combos no Mortal Kombat 11. Então vamos começar esse vídeo sem enrolação. Galera, na Sonya eu escolhi aqui a variação que ela agarra o oponente quando pula, é muito bom para antiaéreo, você tem que prestar atenção nessas strings. Tem o controle aéreo que também é um antiaéreo muito bom e serve também para a gente finalizar strings. E a surra lascada a gente sempre vai usar para acabar as strings para causar mais dano. Então a Sonya aqui, a string mais rápida de punições mais rápidas que a gente vai usar é o 134, é esse aqui. Dá muito tempo para a gente pensar o que a gente vai aí fazer. Nessa situação aqui, olha aí a pegadinha, seu oponente levantar apertando o botão e a gente pode terminar com a surra lascada. 250 com uma barra, se você não usar a barra com a surra lascada, dá 228, é isso mesmo, 228. O lausher, ela tem lausher sem precisar você gastar barra de defesa, que é o traz 1, 2, 3. É isso aqui, tá tudo ali no canto esquerdo da tela, galera, ó. Isso aqui, você estende o seu combo, ó, uma barra só, uma barra 353. Então você vai dar o traz 1, 2, 3, frente 4, 1, 3, 4 e o surra lascada. Presta atenção aí nesse combo aí que eu fiz. Eu tô pulando aqui com o jump, o jump 2 dela é muito bom, jump 1, mais ou menos, eu prefiro o jump 2, parece que do Scorpion ali ele tem um hurtbox melhor. Então, traz, traz 1, 2, 3, você vai levar a lausher. Aí você estende o seu combo. Se você não, porque esse golpe é um safe na defesa, já vou te mostrar tudo que você não deve fazer com a Sony. Sempre a gente vai punir rapidamente. Ela tem 7 frames de início, então a gente quadrada o X bola com o surra lascada, que é o traz, frente, triângulo, pra dar mais dano aí. E fica o Ki aqui, a Sony. O XXX, que é o 3, 3, 3 aqui, ó, muito bom. E a gente termina com o surra lascada também. Olha aí, com barra dá uns 230, sem barra daria uns 210 ali nessa situação. O frente 4 dela é o melhor médio, mais rápido, 10 frames, mais ou menos, daqui pega. A Sony, ela tem uma dificuldade de se aproximar, ó, traz 1, não alcança daqui, nem o frente 4. Então, pra você lutar com o oponente, você tem que estar aqui, ó, no mínimo, aqui. Ela tem o frente 2 aqui, ó, que ela vai um pouquinho pra frente. Frente 1, 1. Frente 2, 1, 1. E a gente pode terminar com o surra lascada também. Olha aí. Na Sony. O frente 3 é plus, é mais 1. Quando você acerta o frente 3, garante o D3 da Sony, que tem 7 frames, que é perfeito aqui. 7 frames aqui. O D4 também tem um alcance muito bom, mais ou menos, né? 10 frames. O D1, mais ou menos, tem um range bom. Só o range que é bom. Porque são 9 frames aí de início e ele é muito bom pra dar anti-aéreo. E o D1, o D2 dela, o gancho dela, é bonzinho ali. 10 frames, normal, padrão, dos bonecos do MK1. Então, as strings aqui, que a gente vai usar aqui, tem essa, igual eu mostrei. Tem essa aqui, ó, pra gente confundir o oponente no 50-50, ó. Ele pensa que vai vir overhead ou você já dá o low. Isso é o 50-50 da Sony que você tem que estudar, ó. Com o triângulo, trás quadrado, triângulo, vem o overhead. E o trás quadrado, bola, vem o low. É muita pouca diferença pro cara ali adivinhar. E isso aqui é o 50-50 da Sony. Ainda mais quando você vem pulando, aí fica mais difícil ainda. E depois do overhead, você pode estar usando isso aqui, que é o trás frente 4 da Sony. Se o oponente estiver defendendo em pele, toma crushing blow, 300 de dano. E aí é madeirada total aí na Sony. Então, lembra, toda vez que você levanta... Não vá fazer o 1, 3, 4 com o controle aéreo. Senão vai dropar, ó, não. Sejam cavalos, senão vocês vão ser punidos toda hora. Olha aí, ó. Ela uifa. Só quando o oponente está quicando muito no ar, está no range perto ali da Sony. Uifa aqui, ó. E eu vou pegar de boa o oponente. Se eu usar aqui também, ó. Opa. Aqui. Ó, aqui é o uifa. Então, tomem cuidado depois desse launcher, para você não usar isso aqui, ó. Porque você tem que esperar o oponente um pouquinho cair. Mais fácil é você confirmar no XX. Ó lá. Aqui eu confirmo 300 de dano com uma barra só nessa situação. Então, para punições rápidas, você lembra... Ela tem um médio, que é esse aqui, ó. Depois é o traz triângulo X, traz 2, 3. Só que tem gap para flawless block em todas as ocasiões. Então é muito ruim, por isso que eu nem vou estudar muito essa parte. Você pode estar tomando flawless block no overhead e depois do segundo golpe também. E no low também, aqui, ó. Tem gap para o flawless block de todos. E é um safe também. Então, a parte de combos aí é bem simples. Você sempre vai fazer o cobertura, que é aquela string ali. Traz 1, 2, 3. Depois, frente 4. 1, 2, aqui. Esse é o mais simples. 350 com uma barra aí. É ótimo. Se você pular, você vai dar mais dano. Aqui eu vou ilfar. Não. Pegou. 375 aí nessa situação com a Sony. Então, lembra, depois desse aqui, confirme com o XX. É melhor, no começo. Depois você faz mais combos aí otimizados. Você pode fazer isso aqui. Ó, acabei uifando. Último golpe, porque o spawn caiu demais. Se ele dá um dash. Aí vai pegar. Não, uifou também. Então, você vê como que é difícil aqui, ó. Esse combo aqui é muito difícil de executar. O seu combo. Ela tem aqui essa variação custom aqui, ó. Que você tem que customizar. Que você pula e aperta pra baixo L1. Na hora do jump, você pula e aperta pra baixo L1. Por exemplo, aqui, ó. Olha aí. Eu amplifico. E continuo o meu combo. Isso aí você tem que customizar lá. É aqui, ó. O nome dessa... Aqui, ó. Ataque operacional no ar. O nome dessa consola é muito boa. E eu vou mostrar porquê agora nos anti-aéreos da Sônia. Ó, quando o oponente vem pulando, você já dá o crushing blow. Se você pegar ele no ar. Sem fazer nada. Só pular. Não gasta a base de defesa e 210. Agora, se você amplificar, leva o oponente a launcher. E você continua o seu combo. E você faz lá os combos. Toma cuidado aqui, ó. Que o traz 2 da Sônia. O traz 1, 2. Quando o oponente não dá pra você fazer duas vezes. Se não, nocaute o oponente. Então presta atenção nessa parte. O oponente pulou. Você pode fazer o controle aéreo também. E se ele te der uma voadora ali, se for em punição, causa crushing blow. Vou fazer o spawn dar um murro. Ó o crushing blow. E aí, leva a launcher. Olha esse dano aí. Cabei errando. Ó. Leva a launcher. Olha. Aqui eu não consegui. Então vou fazer com surra lascada. Olha o dano. Olha o dano, meu Deus. 400 de dano aí com a Sônia nessa situação. E aí você sempre vai pegar o oponente nessa situação de antiaéreo. Agora eu vou gravar aqui os antiaéreos bons dela também. Pra você estar usando. Flawless block dela não é lá essas coisas. Mas dá pro gasto. Olha aí. E aí você continua o combo. O D1 é muito bom pra antiaéreo. Nessa situação aí. No chute aéreo. Stand 1 também é mau, mano. O melhor é o D1. E ela se esconde. E ainda pune o oponente. E aí você pode fazer o que você quiser. E simplificando aqui aquela parte aqui, ó. Se o oponente, ele... Eu vou colocar o Spaw aqui, ó. Pra defender só em pé. Aqui, ó. Igual nessa situação do quebra-pernas aqui, ó. Se o oponente estiver defendendo já em pé. Ele esperando o overhead. Você pode usar. Traz um. E o quebra-pernas aqui. Que causa crush and blow. Depois do overhead, você dá o crush and blow no oponente. 300 de dano. Então, esse é o 50-50 da Sony. É muito bom. Ó. Aqui não vai causar o... Aqui causa também. Crush and blow. É só depois do overhead. Se você fazer esse aqui, ele vai tomar o crush and... Ele tem que defender em pé. Então, ele toma o low. Então, já anula ali o crush and blow. Você tem que forçar ele a defender em pé. Esse overhead. E depois fazer o quebra-pernas. Aí causa crush and blow. De 300 de dano aí na Sony. Agora, vamos ver o que a gente não deve fazer com a Sony. Ou seja, em cavalos. Prestem atenção nessa situação. Essa string aqui. Ela é menos 5. É bem de boa. E ela tem um low. Você pode ver. É um alto, um low. Alto, um low. E um médio. Menos 5. De boa. O 1, 2. Que a gente não usa. Não usa essa string aqui. Que é muito ruim. São dois altos. É rápido ali. Mas é muito ruim. É igual. Aquele launcher que você tem que tomar cuidado. Olha quanto que ela fica negativa. Menos 14. É full punish na Sony. Então tomem cuidado. Se você fazer só o overhead, ela ficar menos 9. É menos chance de você ser punido. Mas se o oponente te ler ali, vai ficar difícil. Se você fazer o quebra-pernas, você ficar menos 19. É full punish. O spawn ali. Qualquer personagem ali ia me punir. Então tomem cuidado para não fazerem essas cavalistas aí com as strings da Sony. O 3-1-4. É menos 7. Esse é safe, galera. Alto e low. Alto e low. É safe. Menos 7. Você vai condicionando o oponente. Vai fazendo isso aqui. Para ele. Uma hora ele cai nos 50-50 da Sony. Com certeza. Ninguém é máquina. Uma hora ele cai nos 50-50 da Sony. Toma cuidado para soltar os anéis aqui. Nessa situação aqui. Aí você continua os 50-50. Faz tudo ali para o oponente ali se enrolar nas strings da Sony. Lembra que esse médio aqui é horrível. Você pode estar usando que ele tem 11 phrases, mas você tem que usar colado. Daqui não pega. Olha isso. O médio dela daqui não pega. O frente 4 pega. Então o frente 4 eu acho o melhor médio dela. E é bom para stagger. Menos 4 aqui. Menos 3. Menos 3. De longe fica menos 2. Depende ali do range ali do oponente. O frente 1, igual eu falei, é plus. Quando você faz isso aqui, você garante um D3. O XXX também é um ótimo stagger. Menos 6. Está 6. Você fazer duas vezes. Você fica menos 6. Você fazer uma menos 2. Só que é alto. Lembra? Quando você usa duas vezes, aí ele fica médio. Então usem duas vezes. Não usem só uma velha. Não fica só isso aqui. Se não, o oponente vai agachar. Vai te parar com o microdunk. Com o crushing blow nessa situação. Então é isso, galera. Acho que eu expliquei certinho aí os combos da Sonya. Voltem ao vídeo do começo. Prestem atenção nos launchers dela. Tomem cuidado, igual eu falei aí. Para vocês não comenterem. Esse launcher aqui, que é um safe. Toda hora você vai tomar punição com a Sonya. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos jogar lá com a Sonya. Põe no modo trainer. E põe em prática, que é uma boneca muito boa aí de treinar no MK11. Ela já foi nerfada. Já foi muito melhor antes. Já foi top tier, ganhadora de campeonato hoje. Está um pouquinho no esquecimento aí dos campeonatos, da maioria dos campeonatos. Mas vale muito a pena você jogar com a Sonya. Então é isso, galera. Vamos treinar. Vamos ficar monstro. E fui!